Fala galera, então eu e o Caveirinha viemos hoje para falar um pouco das atualizações do Congresso de Neuro-Gastroenterologia que a gente tinha prometido, que aconteceu em Lisboa, e vocês vão ver aí na tela um índice de assuntos que a gente vai estar abordando, que foram os assuntos que mais chamaram a atenção durante o Congresso. Então, para começar, a gente vai estar falando da questão relacionada à gastroparesia, já tenho aqui minhas anotações, a gente vai estar falando em relação às questões da gastroparesia em pacientes diabéticos. Então, a gente já sabe que pacientes diabéticos, a glicose alta, acaba tendo processos de degeneração nervosa e esse comprometimento nervoso vai afetar não só nervos musculosqueléticos, como também vai afetar nervos viscerais. Então, a gastroparesia é um desses problemas. Então, no paciente diabético, por exemplo, a gente tem um aumento da resistência dos esfínteres, uma lentidão no esvaziamento gástrico, tem uma intolerância à distensão gástrica também, certo? Um tema interessante que foi abordado no Congresso é a relação da gastroparesia com a hiperglicemia. E, ao que tudo indica, os últimos estudos sugerem que antes da hiperglicemia vem a alteração nervosa, antes da hiperglicemia. Então, alguns estudos mais recentes têm demonstrado que a redução dos níveis de açúcar, por exemplo, para essa situação da gastroparesia, ele só é eficiente se a concentração de açúcar no sangue é muito alta, só se a glicemia tem concentrações muito altas que você baixando a glicemia que você consegue influenciar nesse parâmetro. Então, tem outros elementos que influenciam nisso antes da alta concentração de insulina, certo? Então, antes vem a neuropatia, antes vem a alteração do músculo liso, antes vem a alteração nas células de Carral, antes vem a alteração da liberação de ácido, de óxido nítrico, antes vem uma diminuição na concentração de neurônios entéricos. Então, tudo isso vem antes, provavelmente, de uma taxa de açúcar hiper alta. E aí, deixa a questão, né, levando em conta esses... os hábitos de vida modernos, sedentarismo e a falta de qualidade na alimentação que a gente tem hoje em dia. Será que a gente não tá com esses pacientes hoje em consultório sem um diagnóstico de diabetes? Ou seja, será que a gente não tem pacientes hoje que não são diabéticos, mas que apresentam esses mesmos sintomas de gastroparesia? Será que esses pacientes não são possíveis candidatos a desenvolver uma diabetes? Será que a gente tá se atentando de uma maneira correta pra isso? Não sei. Deixo aí a pergunta e a reflexão pra vocês. Bom, o próximo tema, a gente vai falar de síndrome do intestino irritável. Então, em relação à síndrome do intestino irritável, um dos estudos bem interessantes que teve no congresso, foi um estudo em modelos experimentais que relacionou o estresse emocional à tolerância na ingestão de alguns antígenos alimentares, tá? Então, o que se verificou nesses modelos experimentais é que o estresse emocional, ele gera uma mudança na resposta imune, tá? E quebra a tolerância do organismo a determinados antígenos alimentares, tornando então o sistema, ou produzindo no sistema uma hiperreatividade neuronal, né? Uma hiperacetabilidade neuronal e uma hipersensibilidade visceral, tá? Os autores concluíram ou sugeriram que o estresse emocional pode ter um papel similar ao de uma infecção, de uma gastroenterite no desenvolvimento de uma síndrome do intestino irritável, tá? Então, esse artigo foi bem interessante, mostrando aí os efeitos do estresse na modificação da resposta imune, tá? E aí comprometendo aí intolerâncias e alergias alimentares. Outro ponto bem interessante do congresso foi um outro estudo experimental feito com ratos, onde se investigou o efeito do chrono-disbrushing, influência do jet lag, por exemplo, no ritmo circadiano das células, tá? E aí se verificou, por exemplo, a alteração no ciclo de sono vigília, a alteração alimentar, a mudança nos horários das refeições, tudo isso contribui para um aumento de ganho de peso, o sujeito fica mais suscetível a desenvolver inflamação de baixo grau e outras coisas que a gente chegou a comentar no curso que estão relacionadas à modificação do ritmo circadiano das células, né? O cara está toda hora mudando o ciclo de sono vigília, toda hora mudando o ritmo alimentar e também a qualidade da alimentação e isso no médio e longo prazo gera uma adaptação não positiva e aí a gente vai ter uma série de elementos que vão começar a comprometer o sistema, tá? Se falou bastante de obesidade, se falou bastante e para a obesidade eu vou pegar minha colinha aqui porque é bastante coisa, quase virei, tá? Vou pegar minha colinha aqui que é bastante coisa então para não perder, tá? Então em relação à obesidade foi verificado, por exemplo, a primeira coisa, uma ruptura na capacidade de informação do vago aferente, tá? Isso vem junto com o ganho de peso e diminuição da estimulação do vago aferente, tá? Além disso, nos pacientes obesos o efeito da saciedade pelos hormônios intestinais ele é mais baixo, bastante mais baixo, parte disso pela diminuição da capacidade do vago de captar estímulo, tá? Além disso existem alterações das propriedades biofísicas dos aferentes vagais, tá? A resistência à leptina coincide também com a hiperfagia, tá? A pessoa que está comendo o tempo inteiro, tá? As pessoas que tiveram o vago, os aferentes vagais comprometidos são pessoas que estão comendo muito, estão ganhando muito peso o tempo todo. Dietas que são dietas ricas em sabor, dietas que são mais salgadas, que são mais doces, dietas que são, que têm um sabor marcante, são dietas que geram uma perda da plasticidade mecânica e neuroquímica dos aferentes vagais, tá? Então, essas comidas muito saborosas, essas comidas que têm um tempero muito forte, elas são prejudiciais. O número de neurônios responsivos acolhe a cistoquinina, por exemplo, no gângulo nervoso nodoso diminui. O vago perde a capacidade de resposta ao estado alimentar, então ele já não é capaz de informar ao seu nervoso central se você está satisfeito ou não. A resistência à leptina diminui a sensibilidade do vago, a colisistoquinina e aí outras questões em relação ao mecanismo de absorção de gordura e isso tudo vai entrar. Tem diminuição da mecanossensibilidade dos aferentes vagais, principalmente na região do jejum, tá? E aí, consequentemente, isso não permite gerar um potencial de ação nessa região. O vago deve ser, ou provavelmente é, uma via de comunicação primária para informar o hipotálamo em relação à homeostase do sistema intestinal. Além disso, um dia de dieta rica em gordura, por exemplo, já gera inflamação do gângulo nodoso e do hipotálamo e isso depende do vago estar intacto. Se o vago não está intacto, essa informação não chega, tá? A estimulação, vagos nervos stimulation melhorou nesses pacientes, melhorou a perda de peso, aumentou a saciedade, diminuiu o consumo de comidas e açúcares e aumentou o gasto energético. Além disso, diminuiu a hiperfagia e diminuiu a adiposidade. Transformou a gordura branca em gordura marrom e aumentou o gasto energético, tá? Também, se falou um pouco do vago na depressão e na epilepsia, mas a gente não vai entrar nisso, a gente está falando do congresso, outros estudos que verificavam, de neurociência, que verificavam a ativação do vago. Nesses pacientes obesos, dizem que o vago tem uma ativação alterada em regiões relacionadas ao feeding behavior, a alimentação e o comportamento, tá? Tem uma ativação alterada em relação à sensação de recompensa, em relação à tomada de decisão, em relação ao gosto das comidas, ao controle homeostático. Tem uma informação alterada em relação à ingestão de comida, tá? Isso na na ínsula, no córtex órbito frontal, na amígdala, no bubo olfatório e no hipocampo. A gente falou bastante disso no curso, tá? A estimulação do nervo vago é uma terapia de ação lenta. Então, você precisa de tempo para que o organismo se acostume com a estimulação do nervo vago. Então, não existe você fazer a estimulação uma vez na semana, uma vez no mês, talvez a cada 15 dias o vago não funciona assim. Você precisa de estimulação crônica, a gente falou bastante disso no curso também, então isso só veio corroborar aquilo que a gente vem pregando, tá? O principal efeito da estimulação vagal em obesos, ele vem depois de seis meses. Você precisa permanecer com o estímulo durante seis meses, para depois desses seis meses, você ter uma neuroplasticidade capaz de começar a gerar efeitos positivos para esse paciente. Ou seja, seis meses de estimulação, pelo menos, crônica, nesses pacientes, tá? Outras populações, outro tempo. E o vago está diretamente relacionado ao humor, ao comportamento e à regulação inflamatória, tá? Então, de obesidade, isso foi muito legal. Estava o Bruno Bonas lá falando, que é um craque nesse assunto. E realmente teria muita coisa para a gente falar sobre isso. Outro tema é a relação da função intestinal com os opióides. Bom, em relação aos opióides, eu vou, de novo, pegar minha colinha aqui, só para situar, os mais comuns são a codeína, o fentanil, o morfina, o oxicodona, o tramadol, o alfentanil. Então, o uso de opióides na Espanha, ele cresceu, nos últimos quatro, cinco anos, ele cresceu 85%. No Brasil, uma pesquisa, a Fiocruz, agora, de 2019, que saiu no American, se não me engano, American Journal of Public Health, ou alguma coisa nesse sentido, diz que no Brasil, nos últimos seis anos, o uso de opióides cresceu em 465%. 4 em cada 10 brasileiros tem algum tipo de dor crônica. Então, esse tipo de paciente, provavelmente, é um paciente que está chegando para a gente e a gente não está se atentando a isso, tá? E eu acho que seria uma coisa importante a gente estar buscando mais informação de uso crônico de medicação, sabendo que essa medicação, vai ter efeitos importantes na função gastrointestinal e, no nosso caso aqui, para aquilo que a gente está direcionado na função do funcionamento do vago, tá? Então, o que se debateu bastante em relação aos opióides, se debateu bastante, tá? Os opióides causam disfunções de fíter de ódio, causam diminuição da secreção pancreática de bicarbonato, causam má digestão de lipídios, causam, estão associados à dor abdominal alta, tá? Além disso, trânsito intestinal lento, fezes duras e ressecadas também estão associadas, constipação também está associada ao consumo crônico de opióides. Às vezes, nem crônico, às vezes, é uma pessoa que é mais sensível no que consumiu ali duas semanas, mais uma semana de opióides, já começa a ter esses efeitos, tá? Os opióides também geram um relaxamento incompleto da musculatura do esfíncter interno do ânus e isso promove uma evacuação incompleta. Então, se você fica com um tônus mais alto do esfíncter interno do ânus, também cria aí problemas para a defecação. Então, a gente tem aí vários problemas relacionados ao trânsito intestinal, a qualidade das fezes, a dor na parte superior, a alteração da capacidade ou da função digestiva, tanto do pâncreas quanto da vesícula biliar, quanto do estômago, etc. Então, isso é uma questão importante, eu acho que a gente deveria se atentar mais e estar buscando fazer uma busca ativa se nossos pacientes estão tomando isso, porque vai interferir, lembrando, vai interferir em caso de depressão, vai interferir no humor, vai interferir na capacidade de tomar as decisões, vai interferir na resposta imune, vai interferir na qualidade do sono, na interação social, ou seja, vai interferir com tudo. Então, acho que seria importante a gente estar se atentando um pouco mais a esses elementos, tá? Além disso, vai estar causando distensão abdominal, vai estar causando bloating, vai estar causando desconforto pós-prandial, vai estar causando um supercrescimento de bactérias no intestino delgado, vai causar alteração da mobilidade do intestino delgado, ou seja, perda de mobilidade, tá? Náusea e vômito são efeitos colaterais, tá? Refluxo, saciedade precoce, a própria gastroparesis, que a gente falou antes de um paciente diabético vai estar associado ao uso de opioides, tá? Vai causar também alteração da mobilidade do esôfago, tá? Pode causar disfagia e, bom, uma série de outros elementos. Acho que a gente deveria se atentar mais a esse ponto na hora de estar buscando o tratamento dos nossos pacientes. Aí, na sequência, eu estou colocando dois artigos que podem ser de interesse de quem acompanha mais essa parte da função gastrointestinal ou do próprio VAGO, tá? Que são dois consensos da Associação Americana de Gastroenterologia e da Associação Europeia de Gastroenterologia, tá? E quem quiser pode seguir aí. Teve uma parte também bem interessante que explorou bastante, as vias de comunicação do eixo gut-brain, tá? E como a microbiota também interfere bastante nisso, tá? E eles falam um pouco de transplante fecal e outras alternativas para terapias que buscam a mudança do comportamento da microbiota, mas sem uma conclusão definitiva, mas isso aí é muito relacionado àquilo que a gente já comentou no curso, de uma via humoral e uma via de comunicação neural direta. Uma vai pelo VAGO, outra vai pelos esplantes, tá? Então, em relação a isso, nada de novo. Só lembrando que a alteração da microbiota vai estar associada a doenças neurodegenerativas e doenças de patologia autoimune, tá? Então, Parkinson, Alzheimer, depressão, colite, Crohn, esclerose múltipla e etc, tá? Então, a importância da microbiota, mas também é importante saber que a informação da microbiota tem que chegar até o sistema nervoso central e uma das vias que faz a informação da microbiota chegar ao sistema nervoso central é através do nervo VAGO, tá? Teve também um bloco falando um pouco de dor visceral, alguns autores mais direcionados para onde a dor visceral se localizava, com ressonância magnética funcional, com as eros centros cerebrais que se localizavam, que se apresentavam, e outros tratando mais da questão das correlações centrais e das modificações do comportamento da via inibitória descendente, né? Que seria o que ia produzir a inibição e não permitir que o sujeito tenha dor. Então, teve bastante coisa relacionada a isso, mas é um tema que foge um pouco do nosso aspecto aqui, porque é um resumo do Congresso e a gente teria que ir para questões centrais, então não vamos entrar muito nisso. Isso que a gente sabe, existe uma hiperreatividade dos aferentes simpáticos, existe uma diminuição da atividade dos aferentes vagais, isso vai gerar uma repercussão para os núcleos autonômicos centrais e essa alteração dos núcleos autonômicos centrais vai gerar uma modificação do comportamento da via inibitória descendente, e a partir daí se desenvolvem os problemas, a hipersensibilidade e a hiperreatividade neuronal que está associada à dor crônica e tudo isso. Seguindo a nossa pauta aqui, também se falou um pouco do GERD, do gastroesofagio refluxo gastroesofágico, bastante estudos com manometria, verificando a pressão no esfíncter, relacionado à aplicação de fármacos e tal. Um estudo, infelizmente não foi apresentado de maneira oral, mas um abstract no congresso, na apresentação de posto, eles falavam da abordagem da fisioterapia no refluxo gastroesofágico, que só é uma pena, a gente podia ter muita coisa para colaborar nesse meio. E um elemento interessante é a utilização de escalas de disfunção intestinal, de irritação intestinal e bastante coisa sobre os critérios de Roma, que eu acho também que na osteopatia ou na fisioterapia a gente deveria começar a se apropriar um pouco mais desses critérios para poder tentar aproximar mais a prática clínica desses elementos, porque daí a gente começa a conseguir produzir algum tipo de pesquisa, algum tipo de ciência na qual a gente possa balizar condutas e tratamentos. Uma pena ter quase nada de fisioterapia ou de osteopatia nesse cenário. Um dos autores lá, disse em apresentação oral, tentou linkar quais eram possíveis causas centrais de hipersensibilidade ao refluxo, relacionou ao estresse, personalidade, alterações do sistema autonômico, contando do sistema simpático, parasimpático, da hiperatividade adrenal e também do sistema nervoso entérico, que a gente falou bastante disso, falou um pouco da modulação do tônus vagal e algumas incoerências quando se definiu o tônus vagal, porque tem uma certa confusão entre a arritmia sinus respiratória e o tônus vagal, que num outro vídeo a gente pode falar mais sobre isso. Uma certa confusão aí, mas foi um estudo legal que abordou aqui o trabalho do nervo vagal, também vai ajudar na melhora dessa condição, tanto da queimação quanto do refluxo propriamente dito, e na diminuição da hipersensibilidade de dor na região abdominal alta. Além disso, esses mesmos autores sugerem que não está claro ainda se o vago só diminui a hipersensibilidade, mas sugerem que o vago poderia também ter um efeito protetor, desde que a estimulação do vago poderia ter um efeito protetor para o desenvolvimento da hipersensibilidade visceral relacionada ao esôfago. Então, a gente diz que não só protege, mas também poderia ter um efeito protetor nesses pacientes, tá? Então, estão sugerindo aí, estão fazendo extrapolações. Um outro estudo abordando a questão do nocebo, na hipervigilância, na hipersensibilidade da dor visceral também, aí os autores colocando de forma muito clara que a dor visceral é interoceptiva, ela é difusa, mal localizada, ela é como se fosse uma ameaça interna, inevitável, e desenvolve um comportamento de evitação, de avoidance, de afastamento, vamos dizer assim, enquanto a dor somática é mais esteroceptiva, é claramente localizável, é uma ameaça externa, não é interna, então se pode escapar disso, e evoca mais um comportamento de fight or flight, sugestão do autor, certo? E aí o autor refere, como a gente já sabe, como a gente abordou também no curso, que determinados elementos podem funcionar como nocebo para esse paciente, já que esse paciente que tem dor crônica, ele reage diferente, porque ele é mais sensível a determinados tipos de estilos, certo? Nada diferente do que aquilo que a gente falou no curso. Para citar brevemente alguns elementos, por exemplo, se tem um ambiente organizado ou se tem um ambiente desorganizado, a sua consulta, a forma como você recebe o seu paciente, o fato de ser esse paciente atendido por um terapeuta só ou não, a utilização de determinados termos durante a consulta, se esses termos colocam a situação numa condição mais positiva ou numa condição mais de normalidade, ou se colocam o paciente numa situação mais catastrófica, uso de termos como degeneração, incapacidade, tudo isso a gente já sabe que vai gerar um efeito mais negativo nesse paciente, tá? E aí associamos a isso, então, esse paciente que está sofrendo com dor crônica, que está exposto a diversos elementos nocevos nesse ambiente, a gente já sabe que esse paciente vai estar mais estressado, mais arredio, vai ser mais difícil abordar esse paciente, logo o sucesso terapêutico daquilo que a gente está usando vai ser reduzido, então, de repente, seria interessante ver um behavioral approach, algum treinamento de como abordar e por que abordar dessa forma, assim como também relacionando isso com aquilo que a gente fala no nosso curso, né? Todos esses elementos vão gerar alterações da função gastrointestinal e aí, consequentemente, alteração da função do funcionamento vagal, certo? Então, a ideia de fazer isso é trazer um resumo pra vocês do que for o congresso, tem mais coisas, tem muito mais coisas, tem o Food Map, também que é um protocolo de comida utilizado pela, de dieta utilizado pela Fundação de Roma, também tem uma série de outros elementos, um pouco mais de coisas sobre diabetes também, mas muito mais específicos, e que mereceriam, certamente, que a gente investisse mais tempo nisso, mas como isso é um resumo, não é um lugar pra gente estar abordando esse sistema. Falou? Espero que tenha ajudado, se quiserem, me mandem perguntas, se eu puder ajudar de alguma forma, lembrando que isso era um congresso de neurogastroenterologia, não necessariamente era um congresso falando sobre o sistema nervoso autônomo, mas a gente tentou adaptar aí aquilo que foi trazido no congresso como as maiores novidades pra nossa realidade, pra nossa prática clínica. Falou? Então eu e o meu grande amigo Caveirinha, agradecemos a todos, um forte abraço, tchau!